Olá amigo internauta, hoje gostaria de falar sobre dores testiculares. As dores testiculares podem ter uma intensidade fraca ou uma intensidade forte. Pode acometer um testículo ou ambos os testículos. E pode ter uma causa, tanto escrotal quanto extra-esprotal. Na maioria das vezes, as dores testiculares são leves, muito relacionadas a quadros de preocupação, o estresse do dia a dia. Mas essa dor pode ser forte, pode ser causada por um orquite, por um epididimite ou até por cálculos renais. Muitas das vezes, as pessoas que sentem dores nos testículos pensam que podem estar com uma doença maligna, o câncer de testículo. Mas o câncer de testículo se manifesta de outra forma. Manifesta-se com um aumento do volume testicular em pacientes de 15 a 30 anos de idade e não gera dor. Para maiores informações, acesse www.bhologer.com.br